Abertura Vamos ver se é isso que vai acontecer O Barão ali com cerca de 3 mil de vida O Kame agora se aproxima O Dan agora ele tenta sair Vamos ver, ele tá sendo foco Passiva ativada A equipe da PEN tem que burstar rápido esse dragão O Matsukaze já matou o Jiudi Double kill para o Matsukaze Porém abatindo agora O Barão tá aqui O Sky Bate sendo Nossa, será que vai ficar? Ficou Roubou o Barão O time da Kabo Black rouba o Barão Consegue quase um ace contra o time da PEN Neutralizado o Kame E a Caldo Barão é uma tragédia Os dois times sem os seus junglers Tô boco E olha a jogada aqui em cima daquela